Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja de itens, loja aí do dia 17 de agosto naquele esquema, e olha só, com skin novíssima aqui na play já, hein? Olha só, opressor, meu Deus, velho, que skin é essa? Opressor, acabou o tempo, hora da vingança, faz o seu conjunto dominação, nossa, tem estilo azul também, brabo, hein? E também a mochila exoespinha, caraca, velho, mistura de uma mochila com rabo de dragão, meu Deus, um top, gostei, gostei, skinzinha lendária na play, faz tempo, né? Que não vem, skinzinha lendária, cê é louco, e os V-Bucks foi pro espaço aqui também, olha só, picareta lâmina plasmática, que também tem estilo, das horas, hein? Infelizmente faltou os V-Bucks aqui, não vou conseguir comprar o vivasso, mas de qualquer maneira, vai rolar a play hoje, hein? Tanto da skin, quanto da picareta, enfim, o test drive de tudo, também tem o envelopamento fogo angular, show, animado, tá aí? Circulado entre todos os itens, show de bola, show de bola, brabo! Voltou a bombardeira praiana, realmente aí, as skinzinhas de 14 dias de verão não são exclusivas, tá voltando aí uma a uma, Voltou a praiana hoje, e a mochila dela, skate estelar, é, envelopamento estelar, uhum, não é animado nem nada, bem simplesinho, tá aí circulado, E, ou glider, bombardeira, show! Ah, picareta borboletareta, ô louco, velho, que picareta que é essa? Domínio misterioso e efeito borboleta, parte do conjunto comparação crisálida, nossa, que conjunto que é esse? Não sei, quem souber, comenta aí pra nós! Muito bom, hein? Isso é louco, só item top hoje! Direto da Coreia, tá aí de volta, dancita, não combinou muito com o robôzão, não? Pode rir, é, não gosto muito dessa dança não, vocês sabem, pra mim não dá! Envelopamento, camuflagem azul, show! Bem simplesinho também, não é animado! Isso aqui, ainda temos V-Bucks! Esse dá pra comprar o Vivaço, o resto vai ter que ser em off! Ah, esvoaçante, ah, tá aí de quem que é o conjunto, hein? É a picareta da esvoaçante que veio hoje também, ao se voo, parte do conjunto, é, enfim... E a mochila Asas Esvoaçantes, da hora, hein? Luzes noturnas, tá aí de volta também, esquizinha da Rave, nunca tem minha escuridão... E... só, né? Só, mas enfim, é isso aí, então galera, loja de hoje aí, no dia 17, o mundo que puder, por favor, lembra aí de colocar o código VUTUNER na loja de itens, tá? Literalmente não tem ninguém assim, que se importa mais com skin que nem nós, e enfim... Muita coisa, hein? Muita novidade, eu vou mostrar tudido aí pra vocês, então se estiver vendo depois, ou enfim, no horário, a play vai estar aí no canal, tá? Hoje mesmo, dia 17, fechou? É isso então galera, tamo junto, valeu demais!